E olha, um empresário foi espancado por bandidos hoje pela manhã durante um assalto na área central de Londrina. Levaram da vítima uma caminhonete. O empresário Alexandre Calisto, de 51 anos, foi agredido por bandidos hoje pela manhã durante um assalto. A vítima chegava na empresa de sua propriedade na rua Tietê, na Vila Nova, quando foi abordada pelos assaltantes. Bastante violentos, os criminosos deram coronhadas na cabeça e rosto do empresário. Apenas uma escoriação ali em região de Cana. Segundo ele, após o roubo, acabou levando algumas coronhadas desses indivíduos aí. E o popular se nos procurou aqui, conhece o que aconteceu próximo ao quartel. E viemos dar uns atendimentos para ele aí, mas porém a lesão leve, apenas uma escoriação na região hospital aí, devido a essa coronhada, mas tudo tranquilo com ele. Atendido pelo SEAT, Alexandre Calisto recusou o encaminhamento ao hospital. Nós orientamos qualquer alteração na parte clínica aí para ele procurasse o médico posteriormente. Os marginais fugiram, levando uma caminhonete da vítima. Toda a ação foi filmada por câmeras de segurança da empresa. Através dessas imagens aí, através das roupas, através da postura corporal, a linguagem que esses homens acabam se posicionando, muitos dos conhecidos, dos amigos, dos parentes que não são coniventes com atitudes criminosas, com atitudes covardes desses bandidos, irão aí ligar para a polícia e a graças a essas pessoas de bem, que muito do serviço policial obtém seu resultado aí com a prisão desses indivíduos, que com certeza nunca param, a não ser que sejam presos, apresentados à justiça para serem responsabilizados. A polícia militar esteve no local, mas não encontrou os assaltantes. Agrediram desnecessariamente e levaram então essa caminhonete para rumo desconhecido. A polícia está realizando diligências a fim de localizar, tentando seguir sinais de rastreador, a fim de tentar localizar essa caminhonete que provavelmente será estacionada, será abandonada por um determinado tempo, até que esses bandidos, que conforme a sua consciência, acharão que estará seguro, que o alerta já estará meio que esfriado, e irão tentar trocar essas placas para posteriormente levar para um desmanche. A polícia tenta identificar os acusados com o apoio da população. A polícia militar está aí aguardando informações da comunidade, através do 181 diz que denúncia da polícia militar, 197 da polícia civil, em casos de emergência, também através do 190. Olha, até tem imagens na empresa lá, a vítima conversou comigo cedo, falou que até cederia essas imagens para auxiliar o serviço da polícia, mas ia demorar para chegar um técnico e depois a gente passaria lá para pegar essas imagens. Nossa equipe voltou lá e já falou que, ah, vou deixar para lá, não quis divulgar mais não, mas caso ele queira, e claro, tem condições de entrar em contato conosco, a gente vai estar mostrando as imagens aqui desses marginais. E a polícia viu investigando junto com a polícia militar esse assalto. Os bandidos foram muito violentos com esse empresário, levaram a caminhonete dele. A caminhonete não é tudo bem, o problema é a covardia de darem coronhados na cabeça de um homem que não tinha sequer reagido com a ação desses marginais, mesmo que reagisse, mesmo que reagisse. Os caras chegam lá metendo a máquina mesmo e fazem o que querem, a hora que bem entendem. Tomara que a polícia consiga prendê-los o mais rápido possível.